Feliz, together, aula de curvas, parte 2. Então, o que você entende? Que se você chegou agora nesse vídeo, você já perdeu o primeiro, que é o anterior a esse. Então, por favor, vai lá, porque tem uma curva que eu acho que ficou um pouco em dúvida, que eu vou trazer ela de volta aqui, e mais duas conforme eu pedi na hashtag. Mas, se o seu computador trava, está na hora de resolver isso. A HFW Informática resolve, está aqui o contato, o site, na descrição, inclusive. Fala com eles, não deixa, não fica assim. E, se você procura um consórcio luxo, uma moto, um carro, um imóvel, Multicons, está aqui também, o site, Telefone 0800, fala com eles, vai dar bom negócio, tenho certeza. Perfeito? Bom, é, o professor Seguia Almeida, eu vou lembrando meus professores da faculdade, do colégio, e ele tinha um que era de cacete, como que era, o DRE, o caraco, era contabilidade. Contabilidade. Então, ele terminava as coisas e dava uma estrada na língua, e ele tinha um oquinho aqui, assim, e o balançamento, então você vai jogar crédito, débito, blá blá blá, então era assim. Então, o professor Seguia aqui, ó, eu estou com o óculos aqui, só para a gente conversar, mas eu vou ficar só com o óculos, porque se eu ficar zoneando, eu não vou conseguir detalhar o que eu quero, mas o óculos acho que é importante, é um item interessante. Aqui eu tenho um desenho, filhos, do tradicional, do padrão, que é o que você assiste, por quê? Porque, geralmente, a gente não tem uma noção da sua habilidade em cima da moto, então, óbvio que dentro disso conta a amizade que você tem com ela, a experiência que você tem com ela, o pneu que você está usando, como você desenvolve o pêndulo, como você desenvolve a sua pilotagem, então tem várias coisas, então, nesse ponto, a gente sabe que o início é sempre quase nada de inclinação e tentar andar sempre reto, porque você tem medo da frana na barriga e você acha que vai cair, a moto vai deslizar assim, certo? Então, qual é a dica que você lê em qualquer lugar? Se você vem aberto, você vai fechar a curva e sai aberto, aqui numa tangência é melhor. Se você vem com ela fechada, você sai esparramado. Então, é isso que você tem de primeiro conceito de curva e é isso que acontece com você quando você vai para a estrada. Se você vem fechadinho, você tem medo de trazer a moto, não acelera, tal, 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 e vai embora, vai para a contramão, certo? E se você vem aberto, você enxerga melhor e dá aquelas... A mesma inclinação que você faz aqui, você faz aqui, só que dá para dar aquela fatiada e às vezes você fica até fazendo aquele 2, 3, 5, 7, 8 faixas, se possível. Na bandeirante você pode usar até as 12 faixas que tem lá. E a gente quer mudar isso, quero te ensinar a ter uma nova visão e sair do padrão. Porque isso aqui eu consigo mudar toda a minha entrada de curva e sair no mesmo ponto que eu quiser. Queria mostrar no vídeo anterior. Eu consigo vir aqui se eu quiser fazer um V e sair aqui. Eu consigo vir daqui e sair aqui. Eu consigo vir aqui contornando e ficar aqui e sair. Então, isso aqui, quando você tem uma certa habilidade, quando você entende principalmente a leitura da pista do que vai acontecer na sequência, do que antecede, você vai conseguir fazer totalmente diferente do que só vir aberto, morde aqui e sai para cá, vir fechado, sai aberto, espalha e morde. Certo? Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte. A curva 180 que eu mostrei para vocês, a gente tinha antes uma curva que você vem com uma sequência de S menor ou um quadrado antes e aí você transforma um V. Por que você transforma um V? Porque eu vou chegar depois na sequência do S padrão, mas para você ter um melhor aproveitamento. Mas voltando à curva 180, que é do vídeo anterior, eu vou fazer ela aqui então. Então, a curva 180, eu estou com uma aqui na tela para mostrar para vocês, o padrão normal de se fazer a curva, onde você vai ter melhor velocidade, performance, passo, tudo bonitinho, é justamente vir aqui, certo? Você vem aqui, fecha ela aqui e abre ela aqui, tá? Então você faz um 180 menor dentro dela, tá? Então imagina aqui que tem a zebra, aqui que tem a zebra, você vem aqui, morde essa zebra e sai aqui. Geralmente, no caso aqui de capoava que eu vou mostrar, a gente deixa até um cone aqui dentro de referência de onde tem que estar com a moto e no meu eu deixei até um segundo cone de já reaceleração e onde você tem que buscar o próximo, sabe? O target, né? Para você ter o foco onde você quer ir, tá? Muito bem. Aí você pega o vídeo anterior e eu tinha feito aqui uma perninha, que era o que acontecia, tá? Então quando você vem da ponte, no capoava, quando você vem lá de romeiro, você tá no seu fim, você tá lá, e você sai daqui, ó. Certo? Você dá essa mordidinha aqui e sai aqui, ó. Tá? E aí não tem por que você fazer isso aqui, ó, porque no cronômetro você perde tempo. Beleza? Mas você consegue, aí se você olhar aqui agora, você fala, não, mas é uma curva 180, 180, então você falou para entrar assim e fazer assim, mas aqui você fala para fazer assim, lá, 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 então o outro vídeo tá, tal, tal, e nesse vídeo eu mostro que eu faço isso aqui assim e fecho aqui assim, ó, certo? Então eu te mostrei 288 possibilidades de fazer a mesma curva, certo? Qual que é a melhor possibilidade, na minha opinião, quando você tem uma situação dessa? Isso aqui, igual eu mostrei, vem aqui e fecha aqui e já era. Essa, que agora ficou zonhado pra caraca aí com o preto, mas é isso aqui. Mas voltando aqui, deixa eu ver se eu não espalho aqui, trazer o 180 pra cá de novo. Se você tem uma situação, certo? Normal, retas. O seu padrão de 180 vai ser isso aqui. Entendeu? Não. Então, de novo, muito do que vai acontecer no seu 180 é o que antecede e o que vai depois da curva, certo? Porque eu tenho um outro padrão de curva que eu tenho que fechar lá mais um pouquinho pra fazer isso aqui, ó. Então, deixa eu te mostrar o normal. Só pra, é... Tirar qualquer dúvida da curva 180, tá bom? Então aqui, ó. Tiro o óculos que eu vou ficar cego. Ó. Capuava. Reta principal aqui e tal. A próxima curva é uma curva 180, onde eu tenho essa reta e a próxima reta. Então, eu venho aberto, certo? Fecho na zebra, ó. Cone de receleração. E vou até a próxima zebra. Sai aberto de novo. Então, esse é o padrão da curva 180. Ó. Melhor possibilidade, impossível, pra uma curva que tem uma reta gigante e sai pra uma próxima reta. Então, aqui não tem o que inventar quando você tem uma situação de duas retas, perfeito? Agora, por exemplo, vou dar um outro... Uma outra curva 180 em Goiânia, por exemplo, que ela faz já um negócio aqui assim, ó. Então, você tem que tá... Ela faz uma perna aqui, de alta. E você tem que fazer um negócio muito louco. Você tem que dar uma atrasada nela. E espalha, porque senão você não consegue completar esse S e ela é uma curva cega. Então, deixa eu te mostrar aqui pra ficar mais fácil. Pera aí. Essa curva aqui é uma curva 180. Tá? Só que eu sou obrigado dentro dela... Sou obrigado dentro dela. Eu mordo aqui. Tá? Eu faço um Vzão aqui. E saio acelerando pra cá. De uma vez só. Por quê? Porque se eu ficar só no contorno aqui assim, ó. Eu vou perder muito tempo, porque a próxima curva é uma curva leve de reta. Então, ó. Se liga. Ó. Uma curva 180. Tá? Então, ó. Mordi aqui. Espalho. Porque eu volto reacelerando pra transformar isso aqui numa reta, porque já é um S pra cá, ó. Olha só. De alta. Então, se eu ficar aqui cozinhando o gala e sair pra cá, eu não tenho a tangência. Mas aqui eu tenho a tangência, ó. Você percebeu que eu fiz um outro 180 dentro do 180, uma outra possibilidade? Então, de novo, o que eu quero dizer pra vocês é que a curva 180 vai depender do que a gente tem antes e depois. Geralmente, uma chegada de reta, você vai vir em uma chegada de reta, você vai vir aberto, tá? Por quê? Porque você vem numa frenagem forte. Frenagem forte, tal. Então, você vem trabalhando e você vai entrar. Principalmente se for potência, por exemplo, em descida lá, que é aquela curva antes da linha de chegada aqui, que é a descida do tobogã, vem pra cá o 180 e vai embora pra lá. Então, você vem aberto, freando, tal. Morde aqui e vai pra lá. Então, esse é o padrão do 180. Mas o 180, ele muda dependendo do que você tem antes, a forma que você vai fazer aqui dentro dela. Se você vai vir pra cá, se você vai vir um pouquinho mais pra cá, se você vai fazer um vezinho maior aqui, certo? Isso é o que vai fazer a diferença pra uma boa saída de curva, tá bom? Mas, se são duas retas, é assim, a linha azul, beleza? E eu quero trazer as outras duas curvas já falando disso aqui, porque quando você tem um S, por exemplo, então aqui a gente matou aqui essa parada, certo? Se você ainda ficar com dúvidas, vai escrevendo aqui embaixo que a gente vai... Meu, curva é um negócio que dá pra trabalhar 228 vídeos, entendeu? Então, dá pra gente ficar brincando aqui igual um xarope. Mas, o que eu quero mostrar agora pra vocês é uma sequência de S, por exemplo. Então, geralmente, quando você tem assim e assim, ó. Então, isso aqui é assim. O que que é o melhor você fazer? Feio isso? Pode falar, Samuel? Levantou a mão aí? O óculos, caraca, cadê o óculos? Não tô fazendo 3G, tá foda. Olha só. Você vem aqui... E vai embora, certo? Transforma em réptica, ó. E vai embora. Beleza, Samuka? Tá. Quando que isso aqui muda? Não muda. O S dificilmente muda. Não, mas você falou que não tem um padrão, mas... Dificilmente muda. E aí, eu tenho um S aqui, em capuada, que eu vejo as pessoas fazendo isso aqui, ó. Vem, faz isso, aí puxa aqui pra cá, pra fazer isso. O que que resolveu aqui? Nada. Então, o S, você belisca, belisca e vai embora. Belisca, belisca e vai embora. Você não puxa, você não faz isso aqui, ó. Você não faz um S dentro do S, você faz ele ré. Vou mostrar pra vocês agora. Essa é a... Considerando já mais uma curva. S. Transição de S. Vamos mostrar aqui em Goiânia, por exemplo, já tem um S. Olha só essa frenagem, por exemplo. Ela é uma parábola grandona, né? Só que se você fizer isso aqui, você perde tempo. Então, o que que você faz, do vídeo anterior, faz um V. Um morde a zebra. Abre. Pra poder morder bem o S, ó. Belisca e a primeira zebra, a transição. A segunda zebra vai embora. Certo? Certo. Exemplo de Goiânia é esse. Aqui você vai atrasar um pouquinho mais a primeira perna descida, só pra fazer uma transição melhor. Mas é o S, ó. Então, ó. Vai embora. Transição de mania reta pra sair com o sol. Certo? S. Ó. Três S's. Zebra. É, porque é faixa. Zebra. É faixa. Zebra. Já era. Certo? Dentro do mesmo S, ó. E os Vzinhos, pra fechar ali e fazer o texto melhor. Beleza? Mas o S é isso aqui. Certo? Esse é o padrão do S. Agora eu vou te mostrar uma coisa aqui e você vai me responder o porquê que você faz isso. Ó, curva 180. Certo? O padrão azulzinho aqui. Beleza? O que a gente tem aqui próximo, filhos? Dá pra enxergar aqui um Szão? Ó. Hum. Beleza. Olha só. Z brota. Aí geralmente a galera deixa um cone aqui, ó. Das escolas. Eu não sei pra quê. No Moto X, a gente tirou fora esse cone. Eu não sei pra quê o cone aí. Mas, ó. S, pá. Transição. Pá. Já era. Vai embora. Sabe o que a galera faz aqui, filhos? Puxa. Pra fora. Puxa pra cá aqui. Faz isso aqui, ó. Eu não entendo pra que isso aí. Perda de tempo máximo. Vim pra cá, pra depois vir pra cá. Você faz a pista gigantesca e é muito mais difícil. Então, era essa curva que eu queria mostrar. Que eu vejo todo mundo fazendo assim. Por causa de um desgraçado, de um cone que coloca aqui. Que eu não sei pra quê. Provavelmente se as escolas assistirem esse vídeo, vão me remover esse cone. E assim eu espero todas as escolas que façam isso. Pra ser mucos algum. Mas, aqui, ó. Então, ó. É isso aqui, ó. Então, sequência de S, filhos, é transformar tudo em reta. Assim como a próxima que tem lá, né? Então, aqui, ó. A gente tem uma outra curva. Que ela é um 180. Certo? Com uma sequência de S. Então, a mesma coisa. A linha azul. Por quê? Porque eu tenho uma reta prolongada aqui, ó. Tá? Ó. Fecho ela. Ó. No caso, ela não é tão fechadinha assim. Ela é um pouco maior que isso. Mas é essa linha azul aqui. Se fizer de preto, vai ficar... Certo? Ó. Você vai ver essa? Ó. Eu tô vendo uma reta aqui. Então, continuando a ser uma reta, ó. Três, essa. Ó. Ó. Já tô padrãozinho, ó. Deixa espalhar, porque você tem que tá aqui. Eu vejo a galera contornando isso aqui tudo. Pra daí puxar aqui no meio e fica horrível. Aí perde a frente e cai aqui. Ó. Já tô dentro dela, ó. Ó o ralinho. Ralinho, ralinho. Ralinho. Beleza? Muito bem. Então, o que eu quero deixar claro aqui, Filius, é que quando você tem os S's, você vai fazer esse padrão, que é transformar em reta. E aí, que é o outro lance que mora a criatividade de descobrir qual que é o melhor taço. Porque se você tem... Vamos fazer uma outra loucura aqui. A sequência de três S's. Vamos criar mais um S aqui, ó. Vamos fazer mais um S aqui, assim. E a curva 180. Ó. Certo? Você vai sair aqui, assim. Você não vai mudar isso aqui, certo? Só que automaticamente, quando você sai aqui, ó, você vai sair pra cá. E aí, é que nesse caso, que é o que eu tô querendo mostrar pra vocês, que acontece, você não vai puxar pra cá, você vai fazer isso aqui, ó. Ficou claro quando muda o 180? Quando você tem uma curva muito recente perto dele, que você vai acabar espalhando pra cá. Quando você tem uma sequência de S's, ou quando você tem uma curva quadrada, por exemplo, que vai ser a mesma coisa aqui, ó. E aí você vai fazer esse B. Deu pra pegar aí, filho? Se não, duas retas, o bagulho é padrão. Vamos aqui, esse aqui, ó. Próxima sequência aqui é uma curva 180, certo? A estrutura, ó. Aberto. Fecha. 180. E sai aberto de novo. São duas retas que antecedem. É isso aqui. Beleza, filhos? Então eu acho que a gente mata aqui a curva do 180, e já traz uma oportunidade dos três S's, mostrando que se tiver uma terceira perna aqui, ela vai ser diferente à entrada, que é o que acontece também no velocitar. Lembra da última análise de queda que eu fiz, que o cara cai na sequência ali? Por quê? Porque você tem que dar um golinho, e aí, geralmente o que você faz? Você tenta puxar pra fazer tangência. Tentou puxar pra freio tangência, não precisa. Se você deu o gole, você tem força suficiente pra fazer uma frenagem, um trail break ali. Frenagem que eu falo, posicionar, mudar de ometria da moto com freio dianteiro, e encaixar na curva. Entendeu? Deu pra sacar aqui? Beleza. Então, eu acho que a gente matou aqui, mostrou os três S's, e agora nós vamos trabalhar uma outra curva. Mais um exemplo aqui, ó. Que não parece ser um S, mas é um S um pouco mais longo. Ó. Se liga. Ó. Pra você seriam duas curvas essa, né? Duas curvas, mas pra mim isso aqui é um S. Então, vem aqui, pega aqui, vem aqui, pega aqui e vai embora. Ó. E é justamente aqui nessa saída dessa aqui, que tem os dois bumpzinhos aqui, que você tem que segurar um pouquinho mais essa saída pra vir pra cá, do que sair já vir pra cá. Tá? Porque o certo é sair um pouquinho mais pra cá, onde tá essa linha da bike. Só que, como tem dois bump aqui, você sai um pouco mais pra cá. E aí é nessa hora que você muda um pouco o traçado, porque acontece em dois bumps aqui. Tá? Ó. Tá vendo? Pelúcia. Mas é o pelo que eu preciso pra sair dos dois bumps. Certo? Certo. Curva cega. Bom, aqui é a equilíbrio ainda, e eu acho que essa curva aqui é uma curva que ela, ela expõe bastante e exige. E ela acaba sendo cega pra quem vem pra primeira vez. Então, o que a gente vai desenhar aqui como curva cega? Só que, ó. Uma curva que você vem e não enxerga o que tá acontecendo aqui. Então, ela morre pra você aqui, assim. Tá? Vou colocar maior aqui, assim. Sei lá. Aqui, ó. Ela morre aqui pra você. Desenho desgraçado, mas tá bom. O que que, geralmente, você tá acostumado a fazer? Você vem aqui, aberto, né? Porque você viu a primeira vez que era isso aqui. Então, você vem aberto aqui, então. E aí, você vai dar aquela fechadinha aqui, pra sair aqui, né? Beleza. Só que aí, no meio, ela faz isso aqui, assim. E aí, você não consegue trazer mais, você vem pra ponta, não. E aqui, geralmente, tem um caminhão de frutas. Caminhão. Motorista tá de boné, um carro. Geralmente, o cara tá de boné. Tá? Um carro bacana. Beleza. Qual foi o seu erro aqui? Ah, eu não conhecia a curva, ela é cega, lá, 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 tal, 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 tal. Beleza. Todos esses erros são importantes. Mas, se você tem dificuldade de inclinar, e vai espalhar, por que que você fechou ela, sendo cega, do jeito que você fecha uma curva que você já conhece? Então, esse é o primeiro erro que você faz. Então, se ela é cega, eu gosto de fazer diferente. Eu gosto de vir por aqui. Como se fosse com uma pegada 180. Porque se ela der a besteirinha, eu faço um Vzinho aqui e vou embora. Que é o Vzinho que eu mostrei pra vocês. Tá? Ou, eu dou uma contornadinha nela aqui, e já era. Então, tem a possibilidade do V, tem a possibilidade do contorninho. E, se ela contornar muito, eu faço esse contorninho aqui, faço o Vzinho pra cá e vou embora. Então, eu gosto de atrasar, atrasar, a saída dela. E não atrasar a entrada dela. As pessoas, quando vem a uma curva cega, elas atrasam a entrada dela. E, dependendo de como acontece, se você não tenha o controle, isso eu tô falando uma dica particular, minha. Não existe... Tudo isso aqui que eu tô falando, eu tô falando do que eu faço. Se você pergunta, talvez uma pessoa faça de uma outra forma. Então, não tem uma regra. A diferença entre eu e os outros é que eu ando em todos os mundos. Simples assim. Então, é mais fácil para eu te falar o que você tem que fazer. Só por isso. Entendeu? Eu vou lá onde você anda. E eu vou lá onde eles andam. E juntos, Capitão Planeta. Não, então, aí é o seguinte. Ó, é... Você vim por aqui, ó. Beleza. Só que, se você não tem a capacidade de inclinar, você não gosta, não se sente bem, você vai matar tudo aqui se ela fizer alguma coisa desse sentido e vai sair pra cá espalhado. Então, o que você pode fazer? Se você quiser atrasar por uma segurança para tentar enxergar o final dela, é vir na expectativa V. Fazer isso aqui, ó. Um pouco mais de atraso. Fazer isso aqui, ó. Mas, aí, aqui você tem que ter mais técnica ainda, um pouco mais de velocidade, ter o B que é um bom pneu. Então, eu recomendo isso aqui, ó. Como assim, Duvã? Eu vou dar um exemplo simples aqui, ó. Essa curva em Romeiros, essa sequência da curvinha aqui, ó. Ela é uma curva que parece que é isso aqui e vai pra cá. Só que ela faz isso, ó. atrás da rocha. Ó. Tá vendo? Então, geralmente, você teria entrado ali. Porque você não enxergou essa continuação. Você teria entrado... Vou voltar 10 segundos de novo. Pera aí. Ó. Próximo vídeo, se você quiser, a gente fala de curva de raio gongo, assim, ó. Também, mas... Olha só. Olha só, olha só. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha lá. Olha só. Você já teria briscado ela aqui agora, ó. Agora você teria entrado nela já aqui, ó. Você teria entrado nela aqui já. Agora. De onde eu tô aqui, ó. Olha lá. Olha só. E olha como eu tardo. Isso aqui, ó. Ó. E olha agora o que eu vou fazer. Porque pra você parecia uma curva, mas ainda era uma reta. Ó. Ó o caminhão. Não, mas... Tá vendo? De novo, ó. Pra você parecia já uma curva. Olha só. Olha lá. Olha só. Olha lá pro Deus. Ó. Pra você já parece uma curva isso aqui. Não parece? É, parece uma curva. Ainda não é uma curva. Mas parece uma curva. Mas não é uma curva. Ó. Eu tô indo reto ainda, ó. Tudo bem. A moto inclinou um pouquinho, mas eu tô indo reto. Reto, reto, reto. Ó. Você viu que ainda tem mais um estágio de reta? Olha aí. Mais um estágio. Só que você ganhou por ali. Aí você viu que... Nossa, era uma curva já. Essa é uma curva cega. Então ela te enganou lá no início. Você já entrou. Aí você entrou aqui. Você fala, nossa, continua. Aí você sai lá e morre. Que é o que acontece aqui direto. Ó. Agora é a hora de entrar nela. Fechadinho conforme eu entrei aqui. Se não fazer um V pra cá, que eu já faço com a 10 também. Eu vou fazer isso aqui pra você ver. Ó. E vai embora. Entendeu a curva cega, filho? Não? Esse vídeo tá ficando longo, filho. Ó. De novo. Vamos fazer aqui, ó. A curva é cegueta. Você não enxerga. Tá? Se você vem aqui e faz esse padrão, você vai sair ali. Se ela fizer isso aqui. Miau, miau, miau. Parará, pá, pá. Miau, miau, miau. Parará, pá, pá. Então, o que que vale mais? Você trazer ela mais aqui assim, anfibiada e, ó. Beleza, filhinho? Então, vale mais. Você tá mais perto aqui do que vim pra cá, porque se ela fecha, você ainda tem uma margem de pista pra ir pra fora. Dentro dessa pista. Na curva cega. Entendeu? É isso. É óbvio, né, filho? Que a gente tá falando aqui... Pô, o meu... E agora vamos fazer uma pausa aqui? Professor Sergui Almeida, não aperta aquele... É... Você é o seguinte. Primeira vez que você vai andar igual... É que eu acho que não tem graça nenhuma, mas um dia eu vou colocar o meu vídeo, a primeira vez que eu vou andar num lugar. Cara, eu vou olhando tudo... Parece, cara... Slow down. Take it easy. Cara, sabe? É rar leu, irmão. Rar leu. Por quê? Porque eu preciso observar o que tá acontecendo. E ver... Pra crer... Que vai dar tudo certo. Você entendeu? Pô, aquela placa, olha, essa curva lembra isso aqui. Nossa, isso aqui parece que lembra aquela curva lá. Pô, isso aqui é assim. Isso aqui é essa. Se não, irmão, é modo... Ó. Eu, ó, patroa as crianças. Por quê? Porque tem um outro ponto do caraco também que isso acho que você tem que levar pra sua vida. Você não precisa provar nada pra ninguém. É. Sabia disso? Não. O importante também é ser o detalhe. Você não precisa provar nada pra ninguém. mas o maior detalhe é que é o seguinte. Da rua não vem nenhum patrocínio. Então você não precisa se matar também. É? Together. Bom, filhos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais duas curvas pra vocês. Aqui o S e uma curva cega. E aí, o próximo, se você quiser, a gente fala de curva de raio longo. Porque dentro dessas curvas existem várias possibilidades. Beleza? E se você quiser também que a gente fale outras curvas, eu vou fazendo mais coisa que vem na minha telha. Fala aqui embaixo que a gente continua. Maravilha? Filho, deixa um like. Se inscreve se não é inscrito ainda. Ativa o sininho. Comenta alguma coisa aqui embaixo que é muito importante. Precisa dar aquela engajada. É isso. Ai!